E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, mais um vídeo de velocidade Bom, o pessoal aí que cria veículos aqui pro GTA V Criou um pack só de carros de arrancada Eu escolhi esses dois aqui porque eu achei bem da hora Mas tem aqueles que tem as rodinhas de bicicleta na frente Eu já trouxe até vídeos com esse carro aqui no canal Tem vários aí, talvez eu trago em outras situações Como mega rampa e coisa e tal Mas hoje a gente vai tentar bater recordes Bom, quem acompanha os vídeos no canal sabe que eu já atingi 5 mil km por hora Isso é um absurdo E a gente vai tentar com esses carros Porque eles tem uma estabilidade bem melhor do que os outros Então pode ser que a gente consiga passar e bater essa meta Eu coloquei aqui, parece que é uma caminhonete né Uma caminhonete aqui E esse aqui é um, sei lá, um Cadillac Mano, esses carros existem Carros que... De arrancada lá Nos Estados Unidos existem competições mais da hora do que aqui no Brasil Acho que no Brasil também tem Esses carros aqui precisam de paraquedas pra segurar eles Que nem caçam né Até porque eles atingem uma velocidade muito grande Numa pista pequena Acredito eu E precisam de paraquedas pra segurá-los Mano, se eu não me engano tem carros que pegam até 400 km por hora em pouco tempo É absurdo o bagulho Galera, se você joga o GTA V online no PC Aqui na descrição tem a ShakeMods Que pode resolver o seu problema financeiro Se você tem um problema financeiro Pra quem joga no Playstation 3, Xbox 360 Também pacote de 750 mil e até 20 bilhões Vai aqui na descrição, tira todas as suas dúvidas E você pode parcelar no cartão e pagar no boleto Não sei se eu falei Então, bora primeiramente fazer aqui uma disputinha entre eu e o Lamar E depois a gente vai pra aquele retão lá, ó Cadê o retão? Aquele retão que é muito mais retão do que isso aqui Tentar atingir e bater marcas simplesmente expressivas Então vamo lá galera Vamo ver se o Lamar vai conseguir vencer o meu carro aqui Ó, vai entrar, hein Vai querer acelerar o voo Eita Caraca, moleque Cê viu? Ih Calma, calma, calma Cê viu? Caraca, ele saiu ralando Saiu ralando Galera, é o seguinte Eu não sei porque Volta aqui, irmão Volta aqui, volta aqui Caraca, tá Tá difícil aí, Lamar Tá difícil aí Mano, eu fui testar essa caminhonete E não aconteceu isso comigo, velho Caraca, que louco Peraí, peraí Deixa eu Deixa eu parar ele ali Que ele tá impossível, maluco Caraca, que louco, mano Ela empinando A caminhonete empinando Foi sensacional Esses carros, eles têm esse suporte, né? Pra não Eu vou de novo, velho Vou de novo Ficou muito louco Ó, vou arrumar ali Vamos de novo, hein Galera, é o seguinte Eu peguei outro veículo aqui, ó Só pra vocês verem Tem vários modelos Acho que isso aqui é um Camaro SS E... Porque aquele carro lá Que eu corri pela primeira vez Ele tá absurdo Ele tá mexido, né? Eu mexi nas configurações do carro E deixei ele numa velocidade Que praticamente Nenhum carro vai bater ele Então Eu peguei esse carro aqui Pra gente fazer uma disputinha, então Ficou legal, velho E eu não imaginei que ele ia empinar, não, velho Empinou lindo Empinou show Empinou beautiful Vamos lá, galera O Amar tá vindo daquele jeito Lerdo, né? Entra aí Entra aí nessa bagaça aí Vamos ver se o Camarão vai vencer a... Sei lá, deve ser um Ford Caraca, o bagulho foi Insano Vai Ih Caraca Eita Mano, ele sai muito Brasado, velho Que que é aquilo, moleque? Ó, esse aqui também, ó Se eu puxar ele dá uma empinada, ó Caraca, mas aquela caminhonete tá empinando demais Enfim, galera A gente vai pro retão agora Pra tentar bater o recorde, beleza? Que louco, mano Ó, galera, é o seguinte Eu vou fazer de duas formas, tá? A primeira, eu não vou usar a habilidade do Franklin Que é daquela congelada e faz o carro pegar mais velocidade, né? Porque ele meio que congela Todo mundo sabe disso, né? Onde quem joga o GTA na campanha Sabe que quando você tá dando Você tá correndo Você dá aquela congelada Você vê que o carro fica mais rápido depois, né? Que você sai A gente vai tentar sem o congelamento E com o congelamento Vamos ver quanto que ele vai pegar Sem e como Beleza? Então, bora lá, vai Isso eu vou conseguir segurar ele aqui, né? Mas esse carro tem muita estabilidade, mano Ó, olha Ele já tá Mil e seiscentos quilômetros por hora Sem congelar, mano Mil e seiscentos é um absurdo É uma boa velocidade Quem pega isso na vida, velho? Um foguete? Elástico Nem um foguete pega isso, velho E agora vamos congelar o tempo Pra você ver que o bagulho é bizarro, mano É absurdo A velocidade que o carro pega Olha isso, cara Olha a velocidade, mano Olha a sensação As faixas passando Eu acho que ele vai acabar Explodindo o pneu, mano Cara, você que acompanha esses vídeos Essas paradas de arrancar Dá uma olhada Quando eles colocam o slow motion Quando um carro desse daqui Ele sai bolado, mano O pneu, ele Ele tá tipo assim, né? Dessa largura Não sei se vocês estão vendo a minha mão aí Acho que deve estar vendo Não tô olhando na webcam O pneu, quando começa a sair Ele faz isso aqui, velho Ele dobra assim, ó O pneu É muito louco, mano É muito louco essas competições Então tá Agora vamos usar a habilidade do Franklin Bora Ó Eu cheguei em final, velho Não, hein Bugou, bugou, bugou Bugou Já começou, já começou mal Começou mal Bugou Caraca Tem que dar uma controlada Seguinte Eu acho que eu vou fazer assim, ó Eu vou deixar ele acelerar Pelo menos na primeira marcha Aí eu Aí a gente coloca Pra não bugar Vai Ó a velocidade Ó a velocidade 300, 300 3 mil, na verdade Caraca Pegou 4 mil quilômetros por hora Mano, vai ter que controlar muito ali no início Galera Eu quero bater Eu acho que dá Pegou 4 mil quilômetros por hora Acho que o máximo que eu peguei foi 5 Mas o carro perdeu muito o controle No que eu consegui bater 5 Eu nem lembro qual carro que bateu 5 quilômetros por hora Aí você vê que ele empina demais E acaba bugando, cara Acaba bugando Enfim Vou esperar carregar aqui a habilidade do Franklin A gente vai novamente Ó Carregou, hein Bora lá Vamos já usar Controlar Controla Não deixa ele empinar muito Aí eu acho que agora vai Agora vai Hum Tá dando pra controlar Já tá 2.400 3 mil 3 mil 3 mil E agora vai 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 4 e 900, Helio 4 e 900 quilômetros por hora Vamos pra onde que esse carro vai 4 mil e 900 quilômetros por hora Atingiu Essa charanga véia aqui Talvez o outro Acho que atingiria mais Não sei se a gente vai conseguir Passar da marca de 5 mil quilômetros por hora A estabilidade do carro é outra Mas ali no início Ele acaba empinando, galera Acaba perdendo o controle Na questão de empinar Bom Seguinte Tem vários outros modelos Tá Tem vários outros modelos aqui Como vocês viram Eu mostrei a camionete Mostrei o Camaro SS E tem aquele dragster Talvez a gente já consiga atingir Passar disso com o dragster Beleza? E Esse teste vai ficando por aqui Eu achei bem da hora Ó Vamos empinar de novo Vamos empinar de novo Vai Vamos botar ele pra empinar Vai Ó Se liga Caraca Que louco Nossa Eu tô controlando de lado Conseguindo controlar Caraca, moleque Olha como é que fica o carro É muito absurdo, mano Vou ver a parte de dentro Mano, é absurdo Ai, não vai cair na água É absurdo demais Galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver que eu trago mais Quiserem que eu trago mais Vídeos com esses veículos Comenta aqui embaixo Eu vou ver se eu preparo um aí Pra gente rampar o mapa Com outro veículo, né O vídeo pegou mais de um milhão De visualizações Então tem sido bem Visitado aqui no canal E eu vou ver se eu arrumo outro carro Aí pra gente fazer isso Ó a parte de dentro do carro, ó Tem nada, né, mano Só a estrutura aqui pra Pra segurar o O caboclo que fica aqui dentro Ó o motorzinho Do W da criança Olha o motorzinho Da criança Bom Atualmente Esse carro aqui É o maior Carro de arrancada Do planeta Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui